Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de palestras. Meu nome é Rafaela, eu sou do CAEB e eu vou acompanhar aqui as transmissões do período da manhã. São as recadinhas iniciais de sempre, antes de começar a palestra. Lembrando que o seu certificado de presença pode ser emitido só se você preencher o formulário de presença, que é a lista de presença da palestra, que vai ser liberada nos últimos 15 minutos dessa palestra aqui e vai ficar aberta até a palestra finalizar. Então, fiquem de olho nos comentários aqui no chat que a gente vai colocar o link faltando 15 minutos para acabar a palestra. E também, ao longo dessa palestra, vocês podem ir mandando seus comentários e suas perguntas aqui no chat, que o palestrante vai responder logo no final da palestra. A palestra de hoje é com o professor Elidio Omar, nosso querido professor. professor, ele foi convidado na semana acadêmica do ano passado e a gente gostou muito, muito dele e pedimos, convidamos ele de volta, ele aceitou nosso convite, queria agradecer novamente o professor. A palestra foi gravada, então eu vou transmitir ela aqui para vocês e aí no final da transmissão da gravação, o professor vai entrar aqui online para interagir com vocês e responder as perguntas. Então, uma boa palestra a todos. Quero agradecer demais o Centro Acadêmico de Estudos Biológicos da Universidade Federal do Paraná pelo convite, que me dá a possibilidade de trocar uma ideia novamente com vocês. Meu nome é Elidio Omar e eu vou apresentar a palestra Zoologia Cultural às Aves da Noite no Folclore Latino-Americano. Bom, a presente palestra foi previamente gravada porque eu não confio, em primeiro lugar, na internet e em segundo lugar, no meu poder de síntese. Eu falo muito e com certeza não conseguiria me ater ao tempo de 50 minutos. Sendo gravada, eu não tenho como fugir disso. Ao final, então, da palestra, eu vou estar à disposição de todos vocês para a gente poder dialogar. Antes de mais nada, neste momento especial que vivenciamos, gostaria de manifestar a minha torcida para que todos vocês estejam bem, saudáveis, em casa, em isolamento social, cuidando da própria saúde e da saúde dos entes queridos. É isso, junto com a vacina, que vai fazer a grande diferença para a gente superar a pandemia do novo coronavírus. Por sinal, essa pandemia é repleta de influência de animais. Prato cheio para quem gosta de bicho e de zoologia, como é o meu caso. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Bom, eu sou biólogo formado pela UFRJ, mestre e doutor em zoologia pelo Museu Nacional, também da UFRJ, professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu desenvolvo minhas atividades no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Eu sou um entomólogo, por formação, estudo insetos, mas me interesso bastante pela presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações culturais. Grande parte do que eu vou falar com vocês tem como orientação a premissa de que é fundamental se falar de ciência. Mas é fundamental que se fale de um modo que todo mundo possa compreender. Principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos assombrados, vendo o crescimento do negacionismo. O crescimento do pessoal que é contra a vacina, que acredita que a Terra é plana, que nega a evolução. Nós estamos vendo um verdadeiro retorno a épocas passadas. E talvez isso possa ser, de modo sinistro, simbolizado no incêndio do Museu Nacional, em que pouca gente se lembra que ocorreu. Aliás, pouca gente tem noção da importância de instituições de pesquisa e instituições de divulgação de ciência, como o caso do Museu Nacional. E eu defendo que é possível fazer essa interlocução unindo ciência à cultura. A primeira percepção que eu tive dessa possibilidade foi em um evento interno da minha instituição, da minha universidade. O evento foi a terceira jornada de zoologia da Unirio, realizada no ano de 2011, onde eu submeti um trabalho em que eu apontava 50 personagens das histórias em quadrinhos das editoras estadunidenses Marvel e DC, que tiveram seus poderes e suas características inspiradas em animais. Elenquei os 50 mais importantes do total, 25 de cada editora, fiz um trabalho realçando essas características inspiradas em animais, apresentei no evento interno e foi um sucesso estrondoso. Muita gente se interessou, muita gente achou curioso, muita gente parou para olhar e ler aquele pôster. E mais, eu percebi que além dos meus colegas, dos alunos, do pessoal da área da ciência, da área das ciências biológicas, o pôster, o trabalho, chamou a atenção de pessoas de outras áreas. Professores, funcionários, alunos de outros cursos que porventura estivessem passando por ali, pessoas da sociedade, leigas, de um modo geral, que estivessem em visita à universidade, todo mundo acabou tendo a sua curiosidade despertada por esse trabalho. Ali eu percebi que a introdução de elementos culturais, para se falar de ciência, ela tem um potencial muito interessante em termos de divulgação. Essa nossa conversa tem tudo a ver com a chamada zoologia cultural, que é o estudo da presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura. O pressuposto da zoologia cultural é que os animais estão, simbolicamente falando, presentes em tudo. São presenças constantes em todas as nossas manifestações culturais. E essa importância, essa presença simbólica dos animais, ela pode e deve ser aplicada no ensino, em atividades de divulgação científica e em práticas de preservação da biodiversidade. Uma das possibilidades de utilização da zoologia cultural é através da comparação entre os animais e entidades biológicas reais com personagens fantasiosos que foram neles inspirados. Com isso, busca-se trazer simpatia popular e engajamento às causas conservacionistas. Isso é particularmente importante quando nós nos referimos a animais que têm pouca simpatia popular. O uso de personagens pode servir para quebrar a má imagem que esses seres têm, além de poder sensibilizar principalmente as crianças. Só a título de exemplificação, eu posso utilizar um desenho animado de sucesso, como o do pica-pau, para falar e chamar atenção para a causa da conservação da espécie inspiradora. E falando especificamente de aves, fica claro que são uma inspiração simbólica para muitas atividades culturais do ser humano. Isso porque certamente as aves estão entre os grupos de animais pelos quais nós temos mais admiração. Certamente essa nossa admiração pelas aves, esse nosso interesse no grupo, tem a ver com o canto, com as cores vistosas e os belos padrões de colorido das plumagens e principalmente pelo voo, pelo fato das aves voarem. Nós temos sim muita admiração por outros grupos de animais. Nós admiramos, por exemplo, os animais velozes, como o guepardo mais veloz mamífero terrestre do mundo. Só que a gente pode praticamente igualar com alguma facilidade. Nós temos admiração pelos peixes e pela proficiência que eles têm no ambiente aquático. Mas, de certa forma, a gente também pode imitar com alguma facilidade. O voo já é um pouco mais difícil e a grande maioria dos integrantes da nossa espécie não vai ter oportunidade de sentir a sensação de voar. Talvez, por isso, nós tenhamos tanta admiração pelas aves. Eu tive a oportunidade de participar de dois estudos que abordaram a presença de animais em adesivos de clubes de motociclistas, os chamados motoclubes. Os animais são presença constante como símbolo desses grupos e em ambos os estudos nós percebemos que as aves são o grupo dominante, sendo muito mais mencionados do que os mamíferos. Isso, é claro, tem a ver com essa admiração que todos nós sentimos pelas aves. Isso fica evidente quando a gente percebe que três dos mais populares clubes de futebol no Brasil têm como mascotes integrante do grupo das aves. Especificamente o clube mais popular, o Flamengo, aquele que detém a maior quantidade de torcedores e admiradores, tem como símbolo uma ave extremamente interessante. O urubu, que ao mesmo tempo é esse símbolo futebolístico poderoso, também é um símbolo que traz uma conotação negativa. O urubu muitas vezes é utilizado como um xingamento, o que é relacionado ao fato do animal ser um necrófago, se alimentar de carcaça. Então, é, digamos assim, uma das poucas aves que tem um simbolismo negativo. Nesse aspecto, ele lembra muito a relação que se tem com os corvos no hemisfério norte. Mas, de uma maneira geral, as aves são um símbolo muito positivo e existem várias histórias, várias lendas, vários causos associados a elas. Um bom exemplo disso é o Bentivy. Bentivy é uma ave muito presente em ambientes urbanos no Brasil e conta-se que, quando ele canta, representa a aproximação de alguém, de algum visitante. E aí você pode perguntar para o Bentivy, quem tu viste, Bentivy, homem ou mulher? Se o Bentivy cantar imediatamente, o visitante que se aproxima é um homem. Se ele demorar, é uma mulher. Além disso, em alguns lugares, considera-se que o canto do Bentivy representa que tem alguma mulher grávida nas proximidades. Uma história muito curiosa diz que o Bentivy, com seu canto, denunciava onde estavam escondidos Maria e José, fugindo dos soldados do rei Herodes. Com isso, Nossa Senhora teria ficado aborrecida e lançado uma maldição sobre o pássaro. Um outro passarinho muito presente em ambientes urbanos é a chamada viúvinha ou noivinha, que também é cheia de histórias. Por exemplo, diz-se que ninguém pode acertar esse pequeno pássaro porque ele foi o responsável por lavar as roupas de Nossa Senhora, que estavam sujas com o sangue de seu filho, Jesus. O pássaro, então, foi abençoado e não pode ser molestado. Notem que as histórias costumam passar por cima e ignorar solenemente os padrões de distribuição das espécies. Então, duas aves muito presentes no ambiente urbano aqui no Brasil acabam tendo histórias associando-as a passagens bíblicas ocorridas muito distantes daqui. De um modo geral, as aves têm uma representação social altamente positiva. Mas isso muda um pouco de figura quando cai à noite. À noite, todas as aves são pardas. A noite concentra nossos medos, nossos temores e, naturalmente, aqueles animais que vivem à noite acabam sendo fonte de inspiração para muitas histórias, muitas lendas, muitas crendices, algumas delas bastante interessantes. e as aves não constituem exceção. Se durante o dia muitas aves são admiradas, à noite, algumas delas são temidas. Uma muito interessante é o saci, integrante da ordem dos cuculiformes da família Cuculide, o Tapera nevia. O saci é uma ave de ampla distribuição na América e recebe muitos nomes regionais e faz parte de muitas histórias relacionadas ao folclore em cada local. É, por exemplo, chamado também de Matinta Pereira e Crespim. Na lenda amazônica, Matinta Pereira é uma ave misteriosa, de assobio agudo, que nunca se sabe de onde vem. Pode assumir a forma de uma velha e passa a noite perturbando o sono das pessoas e assustando principalmente as crianças. Para ele ir embora, o dono da casa tem que prometer tabaco ou fumo. Quando se chega mais ao sul do Brasil, Tapera nevia é associado ao saci e pereria, que vive nas matas de onde pode-se ouvir o assobio estridente vindo de todos os lados. Se escuta, mas não se vê. Ambas as lendas, a da Matinta Pereira e a do saci, elas acabam se confundindo. Isso provavelmente tem a ver com a migração dos índios Tupi-Guarani de sul para o norte. E aí ocorreu uma mistura de lendas. Em algumas localidades, Matinta Pereira e Saci Pererê, inclusive são considerados a mesma coisa. Em outra versão da lenda, um cacique teria assassinado dois sobrinhos, irmãos, e ambos viraram pássaros. Um deles virou saci e o outro Matinta Pereira. Na Argentina tem uma lenda muito interessante, que é a do Crispim, um lavrador que morreu por causa da negligência de sua mulher. Transtornada pela culpa, a mulher se transformou em uma ave e passa os dias perambulando e gritando pelo seu marido morto. Crispim, Crispim. No Panamá, existe a interessante lenda de La Pavita de Tierra. Conta essa lenda que uma jovem era viciada em tabaco e ela acabou sendo ameaçada a seu pai que havia proibido que ela fumasse. Ela não obedeceu e passou a esconder as guimbas de cigarro atrás do fogão. Um dia o pai descobriu e, muito chateado, a matou. Dizem então que Pavita virou uma ave e essa ave emite um som que sai de dentro da terra assombrando a quem se aproxima dos fogões à noite. Levando em conta a distribuição da espécie Tapera Névia, é bem possível que tenha sido ela a inspiradora da lenda de La Pavita de Tierra. Afinal de contas, o canto dessa ave tão interessante é fácil de se ouvir, mas a ave é difícil de ver. Quem quiser saber mais detalhes a respeito da associação da espécie Tapera Névia com algumas das mais interessantes lendas e mitos do nosso folclore e do folclore da América Latina, eu aconselho o trabalho apresentado por Coelho em 2018, durante o terceiro colóquio de zoologia cultural. Ainda com relação à ave saci, e agora eu estou me valendo como bibliografia da célebre Geografia dos Mitos Brasileiros, de Luiz da Câmara Cascudo, segundo a superstição popular, saci, a ave, é uma espécie de demônio que pratica malefícios pelas estradas e que outras aves, além da Tapera Névia já mencionada, também podem ser confundidas e denominadas tanto de saci quanto de matinta pereira. Alguns exemplos são a Piaia caiana e a Certeaxis cinamomeus. Uma outra ave com história muito interessante é o Udu, mais especificamente o Udu de Coroa Azul, integrante da Ordem dos Coraciformes. Agora eu estou me valendo, como bibliografia, do interessantíssimo livro Lendas e Relendas, Aves do Brasil. Conta a lenda que o fogo quase desapareceu da floresta, ninguém podia cozinhar, se aquecer nas noites frias ou mesmo iluminar os caminhos durante a lua nova. Descobriu-se então que restava ainda uma brasa protegida da chuva, mas quem poderia trazer essa brasa? O Udu se ofereceu e foi buscar a chama, trazendo-a presa, segura, entre as suas penas maiores da cauda. O Udu então foi responsável por trazer de volta o fogo à floresta. Lendas e Relendas, Aves do Brasil, conta também a história do Carão, ave pernalta pertencente à Ordem dos Gruiformes e que costuma estar bastante ativa durante a noite. Segundo a lenda, Carão era um jovem lindo, elegante, bem-humorado, super gente boa, desinibido, se dava bem com todo mundo. Ótimo cantor, tremendo pé de valsa, ele era mais ou menos a atração das festas que frequentava. Aliás, era festeiro, gostava muito de festas. Em uma dessas festas, ele se apaixonou. Se apaixonou por uma moça, muito bonita, só que as demais mulheres presentes na festa, encantadas com essa figura magnética que é o Carão, continuavam olhando para ele. Isso fez com que os homens, os outros homens do local, passassem a sentir ciúmes e começassem a ameaçar o Carão. O Carão, um cara tranquilo, não esquentava com isso, não se preocupava com o perigo. Mas a tensão começou a ficar cada vez maior e um amigo do Carão ficou preocupado. Tentou salvá-lo daquela situação de potencial perigo. Queria tirar o Carão dali. Chegou para o Carão e falou Olha, a gente tem que sair daqui. E o Carão não queria. Aí o amigo resolveu mentir. Falou Cara, a sua irmã morreu, infelizmente. A gente tem que sair para cuidar dos preparativos. E o Carão não ligou. Continuou se divertindo na festa. Até que o amigo resolveu mentir de modo mais efetivo. Chegou para o Carão e falou Tenho uma triste notícia para te dar. A moça pela qual você está apaixonado acabou de morrer. Carão, então, atordoado com aquela notícia, começou a chorar. E enquanto ele chorava e se lamureava, ele foi transformando-se em uma ave. E é por isso que essa ave hipernalta tem um canto que lembra o choro e um lamúrio à noite. É o Carão chorando pela ausência de sua amada. Ainda segundo lendas e relendas, aves do Brasil, e também segundo a Wikiavis, existem muitas histórias curiosas com relação a esse falconiforme, o Acauã. O Acauã é considerado uma ave de mau agouro em muitos lugares. Isso provavelmente devido ao canto que alguns escutam principalmente à noite ou no final da tarde e associam como um chamado Deus chamou, ou então Deus quer um. E com isso interpretam como sendo a morte que estaria procurando alguém que escuta esse som. Em alguns lugares, entretanto, a presença do Acauã é considerada um sinal de boa sorte. No folclore amazonense, diz-se que os gritos do Acauã prenunciam a chegada de forasteiro. Quando se escuta ele, é sinal de que está chegando alguém. Em Minas Gerais, o canto do Acauã é considerado o prenúncio da morte de algum conhecido. Na região nordeste, acredita-se que essa ave tem, digamos, um potencial de prever a meteorologia. Se o Acauã pousar num galho seco, é sinal de que vai vir seca para a região. Mas se ele pousar numa árvore com folhas, significa que logo, logo vai ter chuva. O Acauã é um excelente caçador de cobras. Característica que está até incluída no seu epíteto de gênero, Herpeto Téreis, caçador de cobras. Conta uma lenda que uma vez, um jovem índio estava no meio da mata procurando comida. Encontrou duas surucucus e, meio que assustado com o avistamento das cobras, a surucucu é a maior cobra peçonhenta do Brasil, ele ficou ali meio enrolado e acabou preso na vegetação sem poder fugir e escapar das cobras. Ao longe, ele escutou, então, o grito de um Acauã e chamou, pediu ajuda. Gritou, Acauã, pode me ajudar? A ave veio e acabou dando cabo às duas cobras, salvando o índio. Agora eu estou usando como bibliografia o dicionário de folclore brasileiro do Luiz da Câmara Cascudo. E eu vou falar a respeito de uma ave integrante da ordem dos Caprimulgiformes, o Bacurau, também conhecido como Curiango em algumas localidades. Especificamente, essa história diz respeito a Nictidromos albicóliis. Indivíduos dessa espécie costumam ficar durante as primeiras horas da noite catando insetos nas estradas e seus grandes olhos refletem a luz. Eu já tive a oportunidade de ver essas aves. É uma visão muito interessante. ver aquelas criaturas pequenas e na escuridão quase total, mas com os olhos refletindo a luz. Diz a crendice popular que as penas das asas do Bacurau servem para amenizar dor de dente. E elas também podem ser utilizadas entre a manta e a cela quando o cavaleiro vai aprumar. Isso faz com que o condutor do cavalo dificilmente caia. Uma outra lenda diz que o Bacurau, para participar de uma festa no céu, pegou emprestada as penas de diversas aves. Porém, no dia seguinte, ele não devolveu e foi castigado por São Pedro, tornando-se uma ave de hábitos noturnos. A noite é considerada um castigo em muitas das nossas histórias. E, mais ainda, ele fica soltando o grito amanhã eu vou relativo a seu canto. E isso se refere à promessa de devolver as penas. Chegamos, então, a uma ave que é repleta de histórias. Mãe da Lua, ou Urutágua, ou Urutal, e muitos outros nomes ainda. Antigamente, na minha época, essa ave era integrante da ordem dos Caprimulgiformes, igual Bacurau. Aliás, alguns até consideravam esses nomes como sinônimos de Bacurau ou Curiango. Hoje, é considerada uma ordem à parte. Nictibiformes. Aqui, algumas belíssimas fotografias tiradas pelo biólogo, meu amigo, César Nascimento Francisquete. É realmente uma ave muito interessante. E agora, com a fotografia de Odirley Fonseca, e com base na Wiki Aves, vou falar um pouco das histórias relacionadas à Mãe da Lua. Bom, há uma crendice na Amazônia que diz que as penas da cauda do Urutal protegem a castidade. Por isso, a mãe costuma varrer embaixo da rede das meninas com uma vassoura confeccionada com penas dessa ave. Em alguns outros lugares, a ave é tida como de mau agouro. No Peru, diz-se que um bebê foi abandonado por sua mãe na floresta, uma forma de evitar que morresse de uma peste que já havia dizimado grande parte de seu povo. Ele, então, se transformou em uma ave e todas as noites fica cantando, se lamentando, procurando sua mãe. Uma outra lenda, agora na Bolívia, fala que uma bela filha de cacique se apaixonou por um guerreiro e foi correspondida. O pai ficou muito chateado ao saber do romance e enfurecido de ciúmes usou suas artes mágicas e matou o pretendente. A menina descobriu o crime do pai e ameaçou delatar, contar para todo mundo. O cacique, para evitar isso, a transformou em uma ave noturna. Assim, durante as noites, a ave chora a morte de seu amado, com um canto triste, melancólico. Uma outra versão da lenda da Mãe da Lua diz que uma moça se apaixonou por um rapaz em uma estrada à noite. Ao pararem em um local iluminado, o rapaz teve a oportunidade de ver o rosto da moça e percebeu que ela era feia, imediatamente abandonando a namorada. Ela, muito chateada, pediu que uma bruxa transformasse em ave e agora vive perambulando e voando pela noite, lamentando o abandono. Essa associação com bruxa é muito interessante e agora eu volto a me valer do livro Lendas e Relendas Aves do Brasil. A bruxa, nesse caso agora, transformada em uma mariposa, mariposa da espécie Ascalafa odorata, conhecida popularmente como mariposa bruxa ou bruxa preta, participa de outra versão da lenda. Segundo essa versão, o cacique, ao invés de matar o pretendente à sua filha e que, no caso, era um jovem pertencente a uma tribo inimiga, ele tranca a filha em casa. Em uma noite de lua cheia, uma enorme mariposa bruxa entrou na casa e a jovem, em contato com essa mariposa, acabou se transformando em ave, formando assim a mãe da lua, uma divindade que protege plantas e animais. Bom, falar de aves noturnas e suas histórias é impossível sem mencionar os integrantes da ordem estrigiformes, as corujas. E, para ilustrar, eu estou me valendo dos impressionantes desenhos de Odilon Vieira e de uma fotografia de Odilei Fonseca. E agora, com uma belíssima fotografia de César Francisquette e uma fotografia muito sinistra de Odilon Vieira. As corujas são animais muito presentes no nosso imaginário e, provavelmente, por isso, servem de inspiração para uma série de objetos. Só a título mesmo de curiosidade, eu mostro aqui alguns dos objetos que eu tenho em casa inspirados em coruja, incluindo duas belíssimas artes em macramê elaboradas por Lucie Coelho. Bom, agora eu vou falar especificamente de duas corujas. A primeira delas é Caburé e eu vou me valer de novo do livro Lendas e Relendas Aves do Brasil. Disse que a corujinha Caburé guarda um talismã chamado Berupeba. Na verdade, a Berupeba seria uma mosquinha achatada. Parece bastante um carrapato, é uma mosca adaptada para viver como parasita, principalmente em aves. Continuando então com a lenda, esse talismã, essa mosquinha, um amuleto, traz boa sorte à corujinha Caburé. Caburé então, mesmo sendo pequeno, se torna bastante voraz e ataca animais bem maiores, se fiando principalmente na força que o seu amuleto lhe dá. Isso, naturalmente, causa o desequilíbrio na floresta. Para tentar resolver o problema, os outros bichos fizeram uma reunião, uma assembleia, e decidiram que iam tentar tirar o amuleto da corujinha Caburé. Por isso, é comum a gente ver no dia a dia o Caburé sendo atacado por diversas aves, inclusive passarinhos menores. Mesmo pequenos, eles tentam atacar o Caburé supostamente para retirar esse talismã. Só que não é tão fácil. Caburé, muito esperto, resolveu pintar na nuca olhos falsos para confundir os seus agressores. Então, o agressor não sabe para onde o Caburé está olhando e tem dificuldade para atacar. Isso explica a presença de manchas muito semelhantes aos olhos que estão presentes na nuca da corujinha. Com isso, a corujinha está sempre vigilante. Outra coruja muito presente nas lendas é a chamada rasga-mortalha, também conhecida como suindara ou coruja de igreja. E agora eu estou me valendo novamente do dicionário do folclore brasileiro. A rasga-mortalha é uma coruja pequena, de voo pesado, baixo, produz um barulho que lembra bastante um pano grosso sendo rasgado. Supostamente seria uma mortalha sendo rasgada. A coruja estaria, então, rasgando a mortalha de algum doente da vizinhança. Isso significa que esse doente estaria próximo à morte. A ave, então, é considerada de mau agouro. Seu canto seria o prenúncio da morte. É interessante que no Brasil as corujas costumam ter essa conotação de mensageiras da morte. Em outros países a situação é até um pouco mais radical, digamos assim. E agora eu estou me valendo do livro Seres Sobrenaturales de la Cultura Popular Argentina para mostrar que na Argentina, por exemplo, e no Paraguai também, as corujas são muito mais demoníacas. Na verdade, elas são verdadeiras manifestações do mal, segundo a visão em alguns locais. El Catiru é uma entidade demoníaca, representada na forma de uma coruja gigantesca com garras enormes. Catiru seria capaz de arrebessar longe o ser humano, mas esse nem é o maior dos problemas. O problema mesmo é que ele é capaz de roubar a alma dos humanos. E também tem a representação de uma bruxa. Muitas vezes as bruxas são retratadas no folclore argentino como sendo corujas. Bom, é bastante óbvio que essa visão popular negativa que alguns animais noturnos têm, e estamos falando especificamente no caso das aves, pode trazer consequências danosas para as espécies envolvidas. Então, tem lugares em que as corujas são perseguidas, os bacurau, as mães da lua são perseguidos. E, claro, sempre respeitando as lendas e as crendices, é possível tentar se amenizar essa situação levando à ciência, fazendo-se devidamente à divulgação científica. respeitando a lenda, mas mostrando que à luz da ciência, à luz da zoologia, à luz da ornitologia, essas espécies, esses animais são muito interessantes. Desempenham papéis importantíssimos nos ambientes, e isso acontece com qualquer espécie de ser vivo, e muitas vezes esses papéis são benéficos para nós. Por exemplo, quando as corujas e outras aves noturnas predam pragas urbanas, como ratos, insetos, fazem controle biológico, então são animais muito interessantes e dá pra se conversar a respeito disso com a população. Outra possibilidade que eu defendo particularmente é a inclusão de elementos queridos presentes na cultura pop, desenhos animados, séries, programas de televisão. A coruja, por exemplo, é um símbolo altamente positivo nas manifestações da cultura pop, quase sempre relacionada inteligência, sabedoria, é um símbolo, uma força positiva que pode ser utilizada pra diminuir os efeitos da sua presença negativa nas crendices. e fica aqui também a minha homenagem ao Daniel Azulay, o genial criador de uma série de personagens, entre eles a coruja, o professor Pirajá, sim, na maioria das vezes a coruja, com sua sabedoria, é associada ao magistério, é associada aos professores. Daniel Azulay faleceu recentemente no ano de 2020, logo no início do surto da Covid-19, mais uma das vítimas dessa doença terrível. E bem, me aproximando do final dessa minha fala, eu tenho que falar de beija-flores. Ah, mas como? Beija-flor, não é uma ave noturna? É até interessante, porque pelo menos na minha casa os beija-flores chegam bem pertinho da atividade noturna. No iniciozinho da noite eles ainda estão ativos, mas de qualquer forma não é considerado uma ave noturna, mas tem uma peculiaridade muito interessante que a gente pode abordar. E eu vou me valer deste interessante artigo publicado pelo ornitólogo Marco Aurélio Crozariol na revista A Bruxa. Artigo intitulado Que bruxaria é essa? A transformação de mariposas em beija-flores nos relatos antigos sobre a fauna brasileira. Crozariol fez um histórico muito legal mostrando a confusão que se faz entre os beija-flores que visitam as flores de dia e as mariposas da família esfíngide grandes mariposas que se alimentam das mesmas flores à noite. Isso causa confusão em muitas pessoas que consideram que as mariposas se transformam nos beija-flores. Crozariol chegou a fazer o comparativo morfológico entre exemplares dos beija-flores e algumas espécies de mariposas. Ele estudou a coleção de aves do Museu Nacional e teve a oportunidade de estudar também a coleção de mariposas daquela instituição. E aí o artigo dele passa a ser até um registro histórico porque a coleção de insetos em grande parte foi destruída com o incêndio do Museu Nacional. Na conclusão do trabalho Crozariol reforça que as crenças podem surgir pela dificuldade de se observar a natureza. e isso não é só restrito ao caso dessa suposta transformação de mariposas em beija-flores. Acontece com tudo. A gente observa um fenômeno biológico que tem uma explicação científica muitas vezes clara mas não percebemos e não sabemos essa explicação e aí apelamos para o imaginário para o fantasioso. Nossa espécie ela é muito curiosa em alguns aspectos então alguém que está andando pela mata escuta um barulho diferente ele tem duas possibilidades digamos assim ele pode considerar que trata-se de um barulho que ele não conhece algum bicho algum fenômeno natural que ele desconhece ou ele pode considerar que é algo sobrenatural e normalmente o pessoal considera algo sobrenatural e aí começam a surgir as lendas os causos as crendices os mitos que são extremamente interessantes do ponto de vista cultural e tem que ser respeitados sempre mas o papel dos cientistas o papel dos pesquisadores é levar a ciência para interpretar esses mitos sempre repito respeitando demais a tradição cultural os mamíferos da noite são mais fáceis de se ver alguns insetos também já as aves são mais difíceis de se ver de noite muitas vezes a gente até escuta mas não consegue ver algumas das aves que eu apresentei são verdadeiramente noturnas como as corujas os bacurau a mãe da lua outras tem preferência por realizar suas atividades durante o dia mas também cantam à noite e esse canto talvez seja um dos pontos mais fascinantes ele mexe com o nosso imaginário a gente escuta mas não vê e isso dá origem às lendas aos causos aos mitos as aves da noite mexem muito com a nossa imaginação essa é a bibliografia que eu utilizei quero agradecer ao meu amigo César Francisquette pela sessão de fotografias maravilhosas a minha esposa Lucie Coelho que está junto comigo nessa jornada nesse interesse da associação entre ciência e cultura entende muito mais de folclore do que eu e me apresentou muito da bibliografia que eu utilizei para esta palestra agradecer também ao amigo Odilon Vieira que além de exímio fotógrafo é um desenhista impressionante então alguns desenhos e fotografias do Odilon estão incluídos na apresentação e também fotografias de Odilei Fonseca e agora vou deixar alguns convites para vocês Bom, primeiro no Facebook basta dar uma busca em Zoologia Cultural e aparece logo a página do Colóquio de Zoologia Cultural Nessa página são postadas frequentemente informações relativas ao tema incluindo a presença de animais no folclore na cultura pop na cultura de um modo geral então eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada que tem sempre material muito interessante aqui também é o veículo principal de divulgação das edições do Colóquio de Zoologia Cultural e igualmente digitando Mostra de Biologia Cultural logo também aparece a página relativa a este evento de espectro mais geral do que o Colóquio de Zoologia Cultural então não é restrito aos animais muito pelo contrário tem conteúdo relativo a todas as áreas das ciências biológicas e também igualmente são feitas postagens relativas a presença da ciência e sua associação com a cultura indo na parte de eventos estão disponíveis todas as edições que foram realizadas em 2020 a Mostra de Biologia Cultural começou em 2018 com duas edições em 2019 nós não realizamos o evento e em 2020 infelizmente com a pandemia do novo coronavírus nós fizemos grande parte das atividades de modo remoto e realizamos cinco edições do evento em homenagem às festas brasileiras ao calendário de festas tão efetivo no Brasil mostrando que a presença da ciência se dá também com muita força nas manifestações mais íntimas da cultura as edições estão disponíveis inteiramente no Facebook vou usar aqui uma como exemplo a última edição que realizamos que recebeu o nome de sétima Mostra de Biologia Cultural Natal e Ano Novo Dias Melhores Virão entrando no evento clicando na aba discussão vocês têm acesso a todo o conteúdo que foi organizado todos os trabalhos estão postados o pôster e o resumo disponíveis para visualização a qualquer momento sempre associando ciência e cultura basta ir migrando pela página e tem todo o conteúdo do evento muito desse conteúdo é relativo a manifestações do folclore e da presença de animais e plantas no folclore este trabalho por exemplo tem como título a representatividade do galo nas festas de fim de ano e fala desse símbolo tão forte e faz uma comparação do galo com o pavão que é um símbolo folclórico importantíssimo principalmente no interior do estado de São Paulo é um trabalho belíssimo o pôster está apresentado e o resumo completo bem como a forma de contato com o autor estão ali disponíveis no Facebook isso acontece em relação a todas as mostras que foram realizadas no modo online estão todas disponíveis para visitação e para a gente finalizar em termos de Facebook digitando na busca homem leoa já é logo direcionado para a página do nosso fanzine todas as edições do fanzine homem leoa estão disponíveis aqui para download bem como de todos os fanzines que eu e minha equipe produzimos e digitando fauna news no Google você é logo direcionado para o site do portal fauna news uma das maiores vozes em defesa da biodiversidade no Brasil um verdadeiro conglomerado de conteúdo convido que vocês olhem o site inteiro realmente é impressionante a qualidade do conteúdo especificamente faço o convite para que vocês naveguem pelas colunas são todas excelentes mas dê uma olhada na coluna invertebrados que eu divido com ilustres especialistas em aranhas eu falo sobre insetos a cada mês então cada mês tem um texto novo meu o último em homenagem naturalmente ao mês do folclore foi relativo a presença de insetos no folclore brasileiro uma série de causos histórias contos com a presença dos insetos em nossas manifestações culturais mais caras bom e entrando no youtube dando uma busca em zoologia cultural logo aparece o canal do colóquio de zoologia cultural naturalmente devido a pandemia todas as atividades da última edição do colóquio de zoologia cultural completo da quinta edição do colóquio de zoologia cultural aí por exemplo entrando na playlist de projetos e iniciativas vários projetos que trabalham de alguma forma com o tema a associação entre ciência e cultura foram apresentados então tem várias iniciativas muito interessantes de pesquisadores de inúmeras instituições e que falam sobre suas experiências na associação entre ciência e cultura então todo esse material está disponível para a visitação e na playlist temas livres todos os trabalhos de temas livres apresentados no evento também estão disponíveis em vídeos curtos com duração de cinco minutos com muito conteúdo que pode ser acessado a qualquer momento e dentro desse material também tem muito conteúdo relacionado ao folclore e claro convite mais do que especial é que vocês digitem www.revistaabruxa.com e com isso vocês terão acesso a todo o conteúdo desta revista inteiramente online que é a nossa menina dos olhos em breve existência a revista funciona desde 2017 já temos um conteúdo significativo bastante interessante de artigos publicados versando sobre a associação entre ciência e cultura navegando pela revista indo para volume atual estão os artigos publicados no ano de 2021 então tem formigas futebol fungos uma série de trabalhos muito interessantes todos ali disponíveis para download além dos artigos estão publicados os livros de resumos da mostra de biologia cultural e do coloquio de zoologia cultural indo para a aba relativa ao volume de 2020 por exemplo a gente tem lá acesso às edições da mostra de biologia cultural com seus livros completos no livro de resumos da quarta edição que foi relativa a quaresma e a páscoa por exemplo dá para a gente ter ideia do padrão de organização que nós adotamos o livro ele tem todo o conteúdo apresentado no evento sendo que os resumos e os pôsteres relativos aos trabalhos estão ali disponibilizados dentro da abordagem folclórica então há trabalhos relativos à presença por exemplo do lobisomem do mito do lobisomem nas manifestações culturais especialmente da quaresma e eu também tive a felicidade de participar da equipe que elaborou um trabalho relatando a presença de animais no folclore da cidade de Santana de Parnaíba em São Paulo quanto ao colóquio de zoologia cultural o primeiro livro publicado foi o da segunda edição do evento então da segunda à quinta edição os livros estão todos em A Bruxa então entrando no volume relativo a 2017 a gente acessa o livro de resumos do colóquio de zoologia cultural com todo o conteúdo apresentado no evento um resumo das palestras que foram proferidas sempre bastante ilustrado com fotografias o conteúdo apresentado pelos palestrantes sua forma de contato e o material que eles apresentaram tudo disponível além disso naturalmente seguindo o nosso estilo os resumos dos trabalhos apresentados e o respectivo pôster fica o convite para que vocês conheçam todo esse conteúdo incrível e que mostra que as ciências de um modo geral e no caso especificamente a zoologia dialogam muito bem com a cultura e isso traz consequências muito interessantes para se fazer divulgação científica para se fazer a utilização em sala de aula e também para se promover práticas de conservação da biodiversidade visitem enfaticamente eu convido o site da revista A Bruxa e vejam todo esse conteúdo essa fala faz parte de um projeto que eu desenvolvo na minha universidade chamado zoologia cultural é um projeto de pesquisa e extensão e eu vou estar sempre à disposição para conversar com vocês trocar ideia sobre zoologia sobre cultura e sobre a presença da zoologia nas manifestações culturais muito obrigado pela atenção pessoal então muito obrigada seja bem-vindo muito obrigada pela palestra pessoal aqui adorou no chat estavam sempre interagindo só elogios para você a Rafaela eu que tenho que agradecer vocês pelo convite é sempre um prazer ter essa interação e poder participar com certeza tem algumas perguntas aqui no chat vou colocar aqui para você a primeira é do Gabriel ele perguntou se existe alguma explicação científica para o porquê outras aves atacam o capuré Gabriel é provavelmente uma forma de defesa um predador costuma sempre causar um transtorno para suas possíveis presas então eu tenho percebido que é comum na natureza essa meio que forma de reação por parte das presas é uma forma de mostrar que ele não é bem-vindo ali tem uma da Genaína ela falou bom dia professor amei a fala durante sua caminhada você se deparou com a ressignificação de histórias de Mauagoro como foi lidar com as diferenças culturais sim olha é muito difícil ter a ressignificação os exemplos que eu costumo dar são relativos a futebol eu mencionei e mostrei falando especificamente de aves três clubes de futebol que tem aves como símbolos um deles pelo menos o Flamengo o símbolo que é o Urubu começou com um xingamento então as torcidas adversárias xingavam os torcedores do Flamengo e aí tinha uma conotação racista tinha uma conotação de preconceito social porque os torcedores do Flamengo por ser um clube mais popular tendiam em grande parte a ser negros ou pardos tendiam em grande parte a ser de camadas menos favorecidas da nossa sociedade do ponto de vista social então era um xingamento do tipo para botar o cara no seu lugar Urubu mas acabou sendo ressignificado e nós flamenguistas eu sou torcedor do Flamengo simplesmente adoramos essa associação aconteceu a mesma coisa comparando com o Gambá que é um símbolo informal do Corinthians do torcedor corintiano também era um xingamento aconteceu a mesma coisa com outro símbolo informal que é o Porco em relação ao torcedor do Palmeiras Porco era um xingamento Peixe era um xingamento para os torcedores do Santos Bacalhau era um xingamento para torcedores do Vasco todos foram ressignificados com relação ao folclore é muito difícil ter essa ressignificação porque o folclore está muito mais arraigado nos valores íntimos e tradicionais e que passam pela oralidade são transmitidos de pai para filho o que dá para fazer é você realçar determinados aspectos positivos Acauã por exemplo é um símbolo de Mauagouro em algumas regiões mas em outras regiões o canto da Acauã traz boa sorte então quer dizer você tenta trabalhar com o regionalismo e de repente fazer uma atividade lembrando da importância cultural ecológica comportamental daqueles animais mas é difícil ressignificar é muito difícil A gente tem mais uma aqui da Gabriela ela falou excelente palestra eu já tinha me perguntado sobre isso da coruja ser símbolo de inteligência e da pedagogia existe algum motivo específico para isso? Corujas são muito inteligentes? Eu acho que elas têm a inteligência de qualquer ave estão provavelmente entre as aves mais inteligentes é difícil medir mas são animais que têm uma bela percepção do mundo eu acredito que essa transformação da coruja como símbolo da inteligência tem a ver com o fato de elas estarem sempre olhando observando então parece que elas estão prestando atenção em alguma coisa quando se encontra uma coruja os olhos chamam logo muita atenção eu imagino que isso tenha sido o motivo para elas serem associadas aos professores aí dá um aspecto meio professoral imagino que seja isso tem uma aqui da Júlia ela perguntou o que te motivou a estudar esse tema a relação da fauna com o folclore e ela elogiou a flor ótima palestra foi um pouco ao acaso eu adoro a presença dos animais em qualquer manifestação cultural e nunca tive uma ligação muito próxima com o folclore não mas aí uma determinada vez eu fui chamado para proferir uma palestra exatamente mencionando as aves que não são um grupo da minha especialidade no folclore aí eu tive que estudar e vi que tinha tantas coisas interessantes não tem como não se encantar paralelamente a isso a minha mulher se interessa bastante pela presença dos animais no folclore ela por exemplo tem analisado a obra de Macunaíma que é uma peça do nosso do nosso repertório literário nacional incrível repleta de animais e repleta de simbolismos e ela também estuda a presença dos animais nos mitos indígenas aí meio que por tabela eu passei a me interessar também e aí juntei as duas coisas e hoje eu sou plenamente apaixonado por essa influência simbólica que os animais exercem no folclore de modo positivo de modo negativo associo isso com a necessidade de se trabalhar de divulgação científica para a gente desmistificar mas sempre com muito respeito a crendice sempre com muito respeito a manifestação cultural mas sabendo que todas essas crendices não passam de manifestações culturais não correspondem à realidade científica são lindas maravilhosas e interessantes de qualquer forma e devem ser respeitadas fiquei muito interessada pelo trabalho da sua esposa achei muito legal também o seu e o dela os dois muito legal tem mais uma aqui a Marion perguntou a Bruxa também tem barra seita conteúdo sobre botânica cultural sim e com muita felicidade nós já temos artigos publicados alguns muito legais por exemplo tem um trabalho que fala sobre os cactos e as plantas carnívoras como inspiração para pokémons e tem um outro artigo que é maravilhoso é uma equipe de taxonomistas que trabalha com um grupo de plantas que é pouquíssimo conhecido e aí eles queriam tornar mais conhecido esse grupo o que eles fizeram eles propuseram fake mons pokémons que eles criaram e aí fizeram toda a tabela de evolução desses fake mons e com muita felicidade publicaram com a gente então nós já temos trabalho de botânica cultural nós temos trabalho sobre fungos na cultura qualquer presença cultural a paleontologia tem um monte de trabalho pokémon na paleontologia é impressionante a gente aceita trabalho de qualquer área que associe ciência e cultura plantas são muito bem vindas que legal então acho que de perguntas foi isso professor agora só muitos elogios aqui pela sua palestra e queria agradecer de volta sua presença para o senhor agradecer todo mundo que assistiu pessoal eu estava lembrando de você no ano passado também e é isso então obrigada a todo mundo que assistiu obrigada de novo professor e parabéns pelo seu trabalho todo é muito interessante e é sempre muito legal te receber aqui na nossa semana acadêmica está sempre convidado opa muito obrigado e quem sabe presencialmente no futuro vai ser uma honra imensa esperamos que sim aproveito manifesto que cuidem-se tomem cuidado e a gente vai superar essa grande abraço obrigado demais pelo convite tchau 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 obrigado pessoal